Música O Instituto Brasil Ambiental realiza com apoio do município de Itajaí da FAMAI projetos de conscientização ambiental e pesquisadores do Instituto de Pesquisa Aplicado, IPEA, de Brasília, estiveram ontem na cidade para avaliar essas atividades. Em primeiro momento, o contato com a natureza não passa de mais uma brincadeira, mas a principal intenção é ensinar as crianças no cuidado com o meio ambiente. Para nós, enquanto Instituto Brasil Ambiental, que buscamos o nosso dia a dia, a melhoria contínua das nossas atividades, dos nossos projetos, de todas as ações que são desenvolvidas, nos deixa satisfeitos no sentido de saber que nós estamos na direção certa e que as atividades que são desenvolvidas aqui no município de Itajaí contribuem para um objetivo muito maior, que é um objetivo a nível de Brasil, a nível de mundo. Itajaí recebeu duas técnicas do Instituto de Pesquisa Aplicada de Brasília, o IPEA. Elas vieram avaliar o que é realizado por aqui. A gente está conhecendo, no caso, o projeto, que a gente tem que fazer um relatório técnico sobre o projeto, que vai ser enviado para um júri, para que o júri analise, dentre os projetos selecionados, que é o todo foram 65, alguns projetos para sempre serem premiados. Durante a visita ao Parque da Atalaia, o Instituto Ibra oportunizou as crianças no contato direto com os animais. Michel é falcoeiro. Ele treina aves e trouxe uma águia para a demonstração. Mas, além deles, nossa equipe também aproveitou o momento. Bom, agora eu vou ter uma experiência, talvez, única. Vou estar mais próximo da ave, da águia. Como que vai ser, então, esse negócio? É, exatamente. Uma experiência única e diferente para você. Vamos fazer ela descer do ar, voando no seu punho. Vamos lá conferir, então? Tá certo. Olha, o que não falta aqui é coragem. Vamos ver como vai ficar, né, essa história. Tem que ter uma comidinha, então. Tem que ter uma comidinha aqui para ela, né? Uma recompensa. O que é essa recompensa? Essa recompensa aqui é pedacinhos de carne de codorna. Tem cardápio, então? Tem cardápio variado também. E não teve quem resistiu. Até a pequena Tiffany e o diretor da TV MCA, Júnior Coelho, viram de perto a chegada da águia maia. A importância da falcoaria de educação ambiental nesse caso. Mostrar para as crianças que são o futuro do nosso país, a proteção das aves de rapina, a importância dessas espécies no controle ambiental e no equilíbrio da natureza. O resultado da avaliação dos programas aqui realizados só será conhecido no ano que vem. E quem vem para comentar este assunto é Joaquim Lacerda. Boa tarde, Lacerda. Um belo trabalho aí desenvolvido pelo projeto Itajaí Mais Verde, que está entre os 65 melhores do país. E essa demonstração aí da águia, nossa equipe se esbaldou, né? O Caleb Moreno, Júnior Coelho, todo mundo ali quis fazer ali a demonstração com a águia maia. É verdade. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a você que está em casa. Fiquei preocupado quando o Caleb falou uma experiência única. Aquilo ali assustou um pouco, mas era o fato dele estar com a mão ali aguardando a águia. Até aí tudo bem, né, Caleb? Assim vale, né? Não teve nenhum problema a mais. E também o Júnior passou por essa experiência única. Deve ser diferente, deve ser agradável você conviver desta forma, né? Com a natureza, interagindo com ela de uma forma saudável. E é esse o projeto que vem sendo desenvolvido há muito tempo aqui em Itajaí. Esse pessoal que faz esse trabalho são pessoas extremamente dedicadas, que cuidam ali do Parque do Atalaia, do Viveiro Fazenda Nativa também. São pessoas que se preocupam e cuidam muito bem desse parque. Até uma outra notícia para complementar, não sei se você já passou aqui, se passou, me perdoe, Luciana. Com relação ao mirante que tem ali. E o mirante que passava por alguns problemas, estava interditado, voltou a funcionar. Quem tiver a oportunidade de conhecer o Parque do Atalaia aqui em Itajaí, não perca essa oportunidade. Porque a visão lá de cima é única e, além do mais, você vai ter um contato muito mais próximo com a natureza. Tem algumas aves ali também, outros animais. E a própria vegetação do local, que é bastante variável e variada, digamos, de passagem, e que você vai poder realmente ter um momento único de convivência com a natureza. É muito importante isso. E o trabalho deles, vamos torcer para que seja agraciado com o prêmio maior, né? Afinal de contas, eles merecem tudo o que vem fazendo, né, Luciana? É verdade, Lacerda. Inclusive, a reportagem sobre o mirante, a nossa equipe fez hoje de manhã, a gente acompanha amanhã no MCA Notícias de sábado. Legal, e é uma boa matéria, pode ter certeza. Lacerda, um abraço, hoje é a sua despedida aqui do MCA Notícias. A gente queria agradecer muito a sua participação aqui nesse período aqui com a gente. Com certeza vai fazer muita falta aqui, não só para o MCA Notícias, mas para toda a TV MCA. Mas desejo aí que você tenha sucesso aí na sua carreira e que novas oportunidades, melhores oportunidades surjam e continuem aí aparecendo no seu caminho. Obrigado, só queria agradecer a você, a todos da emissora, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É aquela história, né, a gente está tirando uma... estou entrando de férias prolongadas. Sabe Deus até quando, mas nós vamos estar de férias aí. Não é férias, é um saindo da emissora, vamos considerar como se fosse uma férias prolongada, tá bom? Grande beijo a todos, obrigado a todos que me acompanham, que ouvem, a vocês aqui internamente, que me ajudaram e me deram essa oportunidade de fazer esse trabalho diferenciado, né? Então, valeu, até uma próxima oportunidade, sucesso para você, viu, Luciana? Obrigada, Lacerda, obrigada. E você vai ver a seguir, depois de nove meses interditada, a Escola Estadual do Limoeiro vai ser reaberta em Itajaí. É um instante só e nós já voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí